Com a sequileira, eu vou te satisfazer de um jeito bem diferente Depois que eu te pegar, não vou sair da sua mente A sequileira é chapa quente, então preste atenção Preste atenção Pode me dar essa sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Senta, senta, sentadão Pode me dar essa sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Pode me dar essa sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão